Nesse vídeo eu vou te mostrar como eu transformei essa foto em desenho, cartoon e muito mais. Se você ficou interessado, e é gratuito hein gente, se você ficou interessado já curte, comenta, deixa o like, segue aqui o canal pra me incentivar a trazer sempre mais e mais dicas pra vocês. Então vem comigo, fica até o final do vídeo, que é muito fácil, é muito simples, mas você tem que fazer o passo a passo junto comigo. Vamos lá. Então pessoal, já estou aqui com o meu S24, estou gravando aqui através de um S23, e vou explicar bem fácil, bem simples aí pra vocês. O que eu posso dizer é que esse é um recurso da própria Samsung, da IA da Samsung, né, Galaxy AI, né, de inteligência artificial, que foi atualizado agora no One UI 6.1 ou 6.1.1, a última atualização que saiu, cada vez mais a Samsung vem trazendo diversos recursos úteis e divertidos aí, pras funções do smartphone S24 Ultra, ou S24 como um todo, né. Vou entrar aqui como vocês estão vendo, eu tirei aquela foto ali ó, como vocês estão vendo, estou gravando vários vídeos aqui, tirei uma foto selfie e resolvi testar. Encontrei aqui justamente o que eu precisava. Aqui, como vocês estão vendo, eu tenho várias ferramentas, e essa do meio agora simboliza aqui justamente a edição com IA, tá gente. Vou mostrar aqui pra vocês. Clicou, ele já vai mostrar aqui ó, uma tela, e vai mostrar alguns recursos. Eu tenho um recurso aqui, lateral, como vocês estão vendo, deixa eu segurar. Tenho um recurso angular, tenho esse recurso aqui ó, de gerar, e aqui eu tenho um recurso que é justamente o truque, onde a gente vai fazer nossa imagem ó. Aqui eu nem cliquei em nada e ele já apareceu. Estúdio Retrato, vou até botar aqui mais perto pra vocês poderem ver. Vou clicar aqui em Estúdio Retrato, certo? E aí vocês estão vendo aqui ó, eu tinha entendido a primeira vez gente, Gabi, mas não é. Gibi, desenho 3D, aquarela e esboça. A gente vai testar aqui cada um. Vamos começar aqui pelo Gibi, mas eu vou fazer uma outra foto, que é pra ficar mais legal ainda gente. Vou clicar aqui, vou fazer uma outra foto. Agora eu tô assim, vou fazer ó, uma segunda foto. Pronto, vamos usar essa foto, que é nova pra vocês verem, que eu tô fazendo junto com vocês. E vou usar aqui o estúdio, pra gente ter uma foto diferenciada. E aí basta fazer o que? Clica aqui e clica em gerar. E a gente vai esperar ele criando aí um retrato, como ele tá dizendo, aplicando toques artísticos e aprimorando. Vamos ver se eu vou ficar mais bonito ou mais feio, né gente? Olha só, ele entende bem a boca. E aqui ele não gera só um gente, não só uma opção. Ele gera várias opções, com cabelo, sem cabelo, de boné, gerar novamente. E o que eu posso dizer pra vocês, isso é tudo um recurso gratuito agora da própria Samsung. Você não precisou utilizar nenhum aplicativo externo, nenhum site externo. É da própria Samsung, né? Nesse vídeo, eu não tô utilizando nenhum aplicativo externo. Agora vamos aqui pro desenho 3D. Vamos gerar também, ó. Gerando retratos perfeitos. Gente, isso aqui é muito legal pra... Pra você simbolizar aí, você criar um avatar seu, né? Em várias paisagens, em praia, em o que for. Ele me criou aqui mais gordinho e mais careca do que eu já sou. Criou mais velho aqui, sem barba. Né? E bem feliz aqui. Ele criou as coisas bem diferentes. Agora vamos aqui pro aquarela, pra gente ver como que vai ficar esse esboço em aquarela, né? Um desenho mais aquarelado aí com as cores mais ternas. Eu acho que vai ser isso que ele vai gerar. Vamos ver. Isso mesmo. Ele gera aí umas coisas mais tie-dye, mais assim. Com cores do arco-íris. Olha como ficou legal de boca aberta. E agora eu vou gerar aí pra vocês, ó. O esboço, que seria mais ou menos algum desenho feito a lápis, né? Vamos ver como é que vai sair. Criando aí retratos perfeitos. Aprimorando. Artisticamente. Vamos ver o que é que vai sair. Como vocês estão vendo, é bem rápido, né? Esses quatro recursos. E aí se você não gostar, basta você gerar de novo. Olha como vocês estão vendo. O esboço até parecido, gente, comigo. Deixa eu ver. Se eu clicar aqui em gerar novamente, vamos ver se ele dá mais... Se ela realmente traz mais movimentos ou mais desenhos diferentes aí. Vamos ver. Ainda não usei esse recurso de gerar novamente. Ele me botou com mais cabelo, mais escuro, né? Mas é bem parecido. Então, uma ferramenta bem legal aí se você não sabia. Agora você pode criar desenhos a partir de fotos. Criar cartoons, né? Criar animes aí. Criar aquarela. Criar gibis, como ele falou aqui. Pelo próprio aplicativo da Samsung com a IA generativa aí da Samsung. Então, se você gostou, se você conseguiu. Se você tem vontade de ter um Samsung, vou deixar o link aqui do Mercado Livre abaixo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, comentem. Sigam o canal para me incentivar a fazer mais e mais vídeos como esse. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E aí Tchau.